Pessoal, isso aqui é mais pra frente, tá ok, pessoal? Fica tranquilo. Agora nós vamos evoluir um pouquinho aqui nas nossas aulas, que é o seguinte, pessoal. Veja que até então a gente sempre usou somente cinco dedos, tá ok? Sim, então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, certo? Tudo isso aqui a gente já trabalhou bastante aqui nos exercícios com música, mas agora a gente vai continuar deste Dó até este Dó lá embaixo. Então como a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Então vamos fazer o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e começa no Dó de novo, certo? A gente vai fazer uma escala inteira de Dó a Dó, certo? Veja que aqui, ó, duas pretas aqui, duas pretas aqui, então as duas são Dó, ok? Então como a gente vai fazer? Da seguinte forma. Tu vai fazer, em vez de tu fazer que nem a gente fazia antes, como a gente vai ir até o outro Dó lá embaixo, nós vamos fazer o seguinte, tu vai fazer só os três primeiros, certo? E daí tu vai passar o dedão por baixo do terceiro dedo, ó. Tu vai fazer um nó aqui, um nó de gravata aqui, tá vendo? Tu vai botar o dedão de novo, então eu vou fazer isso aqui, ó. Já passa o dedão por baixo, já põe o dedão aqui, ó. Fá, Sol, Lá, Si, aí finalmente o dedinho, aí esse sim você vai botar lá embaixo, tá ok? Veja que eu tô tentando tirar os outros dedos para vocês poderem enxergar. Então seria isso aqui, ó. Certo? A mesma ida tu volta. Certo? Treine muito isso aqui, pessoal, tá? Depois que tu pegou bem essa primeira parte, tu já pode começar a fazer esse Dó, chegar nesse Dó e chegar no Dó lá embaixo. Como que tu ia fazer? Da seguinte forma, então... Em vez de tu ir com o quinto dedo aqui embaixo, certo? Tu volta pro dedão, pro dedo número 1, ó. Só que embaixo que tu vai realmente colocar o quinto dedo de novo. Certo? Então deixa eu tentar me erguer aqui pra vocês poderem enxergar. Seria isso aqui, ó. Então, ó. Aqui tu vai botar o dedão primeiro, o número 1. Aí é o quarto dedo. Começa, pessoal, devagar. Depois que tu está se sentindo bem isso aqui, vai até lá embaixo. Certo? O máximo reto possível sem parar. Tipo assim, uma nota tem mais tempo que a outra fazer. Certo, pessoal? Seria isso aqui, então. Mais essa aula pra vocês. Na próxima videoaula, nós vamos fazer a mesma coisa que aqui, só que aqui na baixaria. Tá certo? Então até a próxima videoaula. Até mais e tchau!